Ninguém já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão Que eu dei errado no amor, e sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito, pare, quanto mais eu tento, mais estrago minha vida Mais que muitos me odeiem, eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Eu vejo todos se afastando, ouvindo a culpa é sua As pessoas estragaram tudo, e querem que saia o assunto Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que a vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo